Bora, Manalim, Manalim, eu quero ver, quero ver flangue, Manalim. Eu vou deixar matar o som de soco que tá no coração. Não, Manalim, eu quero ver suor, eu quero ver esforço, esforço físico, agora nessa Copa do Mundo. É isso aí, galera, da rede, vem o norte de comunicação, que é a Manalim do jogo, me dê, papai. Nós somos a equipe escalada para ir para o Catar, mostrar tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo. Tô aqui com o professor, e aí, professor, qual a expectativa? Ah, minha expectativa tá muito boa, eu sou o professor Bola Mucho, sou professor e treinador, ou sou o teu treinador também, né, Manalim? É isso aí, então vem com a gente, que a gente vai falar aí com o povo a respeito da expectativa da Copa e pega o nosso avião pra ir pro Catar. Já tamo aqui com o nosso primeiro entrevistado livre, espontâneo de pressão. Que estoresce, homem, que você não pode aparecer porque fez um gols na hora. Até a mulher dele mandou ele embora, não é? Os jogadores aqui são pesados, viu? Estoresce, meu irmão, tu tá devendo? A mulher dele mandou ele embora. Estoresce que na partida do amor, quem pegou 5, 8, 1? O nome dele é Tenório, Tenório, a gente acabou de chegar no navio. A mulher dele, carroceiro. Agora ele tá jogando no outro time, tá jogando no time errado agora. E aqui a família do Catar, a gente já... Uma catalesa, uma catalesa. Uma mulher de burca, você tá de burca, é? De burca. Não, eu tô aqui pra vocês tocaram fogo no entulho. Tocaram fogo no entulho, é mesmo. Tá se protegendo mesmo, vou botar aí na nossa cara também, abre. Nossa, Maria, tá certo. Crédito, que tocaram foi fogo. Eu pensei que é uma catalena. Estamos aqui com o meu amigo Leandro Souza. Meu amigo Leandro Souza. Não, não sou de coisa. Tô até vontade de eu entrar pro teu time, cara. Cheguei a minha geração do Vasco, né? Mas agora eu vou torcer só pro Brasil na Copa. Só pro Brasil, né? E é campeão. O que você acha que a gente vai fazer quanto um gol aí no primeiro jogo? Primeiro jogo vai ser 3x1 do Brasil. E você é bom de gol? Sou bom. E de Copa? Bom também, eu sei no dia. E você vai vir de Copa e campeão. Valeu, eu vou torcer. Brasil, Brasil. A expectativa da Copa do Mundo é muito grande. Tá aqui um casal muito bonito a sua mulher, viu? Tá de parabéns. Agora, antes de eu falar da Copa, eu quero saber. Como foi que você conseguiu fazer esse gol e pegar a lora dessa? Rapaz, foi difícil, mas a gente conseguiu. Graças a Deus, né? É, graças a Deus. É aquela coisa. Tá me chamando de bola? Não, amor. Tô me chamando a de linda. Larguei ele, vinha pra cá, vou ali com a régua, minha feia. Qual a expectativa aí da Copa, meu amigo? Você acha que o Brasil leva? Com certeza. Porque eu fiquei sabendo ontem que o Tite já convocou 5 do Flamengo, né? Se convocou do Flamengo, tem título. Aí, arrasou, menino. Agora, se você quiser jogar um jogo de verdadezinho, mas eu, viu, minha feia, acho que você se acha. Me dê, papai. Como é o seu nome, minha fia? Rebeca. Rebeca, você acha que o Brasil vai ler a taça? Eu acho que vai. O primeiro jogo, qual o placar que você acha que vai dar? Flamengo. Hã? Pode ser que dê Flamengo, a gente vai ficar aí na expectativa, né? Torcer. Graças a Deus, torcer pra dar Flamengo. Porque nessa Copa do Mundo, se der Flamengo, já tá bom, né? Não, pessoal? Realmente, Flamengo e... Eu também acho que o Caissado também. Pronto. Caissado, que foi. Você acha que o brasileiro tem que torcer ou tem que ficar mais reservado? Qual a estratégia que você vai usar aí pra torcer pelo Brasil? O Brasil, ali tem que jogar. O senhor, quantas Copas? Eu já conheço muitas Copas, muitas Copas. O BNH diz. Já de ver. 70... Pra trás. 70 pra cá. Então, você deve ter conhecido o Newton Santos. Eu conheci. E o dinossauro, o senhor já conheceu? Quem inventou a bola? A bola? A bola? Se botar o senhor pra jogar, você ainda bate um bolão? Não, porque eu tô limitado, né? Então, o senhor não bate mais no couro? Não, eu bato, bato. Já tamo aqui no Salgão do aeroporto, né? Pelejando pra embarcar, Rio de Mão Norte, mandando nós pro Catar. O menino já foi. Subiu agora. Foi pra dentro do jogo. Foi dentro do avião. Dentro do avião. Viu junto. Eu espero, sinceramente, que a Argentina seja campeã e o Messi seja eleito o craque da Copa, porque ele merece. Tá certo, viu? É um torcedor otimista. Um grande brasileiro torcedor otimista que tá com a gente aí, graças a Deus, né? Vou lá, professor. Se nós pisarmos no rastro desse homem, que nós tamo lascados. Isso aí foi contra o dia da onde? Qual jogo? Isso aí parece que foi a mulher que dá uma pisa nele, cara. Não complica o cara, não. O que você acha da Copa do Mundo ser no Catar? Você não acha que era melhor ser bem Quintimão, que era mais perto? Agora isso é bem menos torcedor na meta. Era mais melhor? E o que você acha do Zé Preá ser instalado pra jogar, né? Agora na seleção de títulos. O Zé Preá que tá jogando bom, tá batendo bom. Você conhece o Zé Preá? Não conheço. E o Fé de Abode? Não conheço. Ele não conhece nada de futebol. Vamos entrar aí, nós somos da Rede Meu Novinho pro Catar. Positivo, operante. Cadê o bilhete? Não, eu fiquei no descrever bilhete. Esse bilhete não pode, não. Isso é muito é um otário, cara. Não, nós vamos entrar agora. Vamos entrar aí agora. A permissão tá tudo bem. Apoio. Apoio, apoio. Apoio. O que? Nesse curso vou dar nesse otário, cara. É, cara, otário. Rapaz, mas nós temos autorização isso. Nós temos autorização. Eu pensei que o Norte tinha botado nós pro Catar. Catar é lixo. Eu olhei bem aqui na mensagem, cara, ó. Era pra nós ir pro Catar, não. Era pra nós Catar uma relatinha. Um golo do céu. Ô, meu Deus do céu. A bebinha aqui. Eu vou catar lá, viu? É, a cara. Vai lá. Vai lá, cara. Vai aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá, vai lá. Pai. Vai lá. Tchau, tchau.